Bom pessoal, bom dia. Hoje são 8 de janeiro de 2023. Bem-vindos aqui ao meu canal, o canal do Barão do Tenebro. Meu nome é Newton Reyes, tá certo? E nesse canal a gente vai falar sobre agronegócios em geral. Não só Tenebro, mas outras criações também. Mas hoje é específico sobre a criação de Tenebro, Tenebro Moritou. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tenho encontrado muitas... As pessoas que compram perguntam algumas coisas. Para que serve? Como é que usa? Como é que mantém vivo? E eu estou sempre explicando para o comprador como é que é. Então, se eu tiver a ideia de fazer esse vídeo, o camarada que tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu indico e peço para assistir o vídeo que ele vai ter ali. Pelo menos o básico, o principal das dúvidas que ele tem. Interessante a gente falar isso porque, ainda hoje, as pessoas não sabem o que é o Tenebro Moritou, para que ele serve, qual o objetivo de criar. Eventualmente eu converso com alguém, com um amigo, com um parente, e ele se espanta com essa criação. Então, eu digo, bom, para que tu cria isso? O que é isso? Para que serve isso? Então, eu queria dar essa pincelada inicial sobre a criação e a utilidade desse inseto, do Tenebro Moritou. Primeiro, eu queria fazer uma retrospectiva cronológica aqui de quando eu comecei a criar o Tenebro. Ou seja, eu comecei a criar o Tenebro mais ou menos em meados de 2012. Nós estamos em 2023, ou seja, tem mais de 10 anos que eu comecei a criar a Tenebro. E naquela época, quando eu comprei, eu comprei no Mercado Livre e comprei também de um criador lá do Rio de Janeiro. E esse criador do Rio de Janeiro, ele já criava a Tenebro aqui no Brasil, já comercializava a Tenebro, já tinha mais de 30 anos. Ou seja, não é uma coisa nova, não é uma novidade, é uma coisa antiga. E mesmo assim, muita gente não conhece. Pessoal, e o que é Tenebro? Tenebro é um inseto, tá certo? É um inseto que ele possui três fases, aliás, quatro fases de vida. Ele é um besouro, coloca os ovos, esses ovos vão eclodir, vai nascer uma larva. Essa larva vai encupar e depois vai virar besouro e recomeça o círculo. Então, só para mostrar para vocês, vamos ver aqui. Aqui está a fase de besouro e de pulpa. Está vendo que tem um besouro mais clarinho e o mais escuro? O mais escuro é porque ele está mais maduro, com o tempo ele vai escurecendo. Aqui é a pulpa, é a fase pré-besouro e pós-larva. E aqui, pessoal, aqui são as larvas, tá certo? Quando ele coloca os ovos, os ovos vão eclodir, vai nascer uma larva. Quando nasce, ela é minúscula, quase invisível e ela vai crescendo. Mais ou menos com 60 dias, elas vão estar nesse tamanho aqui. Depois vão empulpar e vão virar besouro, tá bom? E nessa fase, pessoal, nessa fase de larva, é que o tenebro é utilizado para a alimentação dos pássaros, para a alimentação dos animais, tá bom? Então, tem criadores aí que eles precisam, aliás, todo criador que quer reproduzir o seu pássaro, ele precisa do tenebro, precisa da larva do tenebro pela qualidade da proteína. E também pelo fator psicológico. Quando o pássaro tem esse fornecimento de alimento vivo, ele entende que o tempo, que a natureza é propício para ele poder reproduzir, para ele aumentar, tá bom? Para ele procriar. Bom, e o que é que eu geralmente, quando o comprador compra, ele pergunta, e como é que eu faço para manter, como é que ele vem, eu tenho que levar a vasilha, como é que é? Então, você não precisa levar a vasilha. O tenebro, que eu ponho esse aqui, ele vai no potinho de plástico, com remunho de trigo, que é um alimento que vai durar aí uns 10 dias, tá bom? Vamos pegar como exemplo aqui, uma porção de tenebro morritor, de 10 reais, que são 12 gramas de tenebro. Não sei se dá para ver, ó. 12 gramas tem mais ou menos umas 120, 140 larvas aqui dentro. Você pode deixar nesse potinho, por 10 dias, tranquilo, e ir tirando aos poucos e ir fornecendo para o seu animal, para o seu pássaro. Lembrando que você vai ter que ter cuidado com formiga, com lagartixa. Se você quiser deixar destampado, pode deixar destampado, ele não foge, ele não consegue escalar, tá certo? E tem que ter cuidado também com o calor. Tem que deixar no local bem arejado e protegido do sol. Se você deixar no local muito quente e vou pegando o sol, você vai perder suas larvas. E o pessoal pergunta também, ah, eu posso colocar comida para eles? Eu posso colocar pão? Eu posso colocar casca de banana? Eu posso colocar... Pode, não precisa, mas pode. Mas se você colocar algum tipo de fonte de umidade, uma casca de banana, um pedacinho de batata, um pedacinho de chuchu, tem que ser muito pouco. Porque se você colocar demais, vai encharcar aqui o seu farelo e vai mofar, vai fermentar e vai matar as suas larvas. Então é um pedacinho bem pequeno. Um vasilho desse aqui seria mais ou menos metade do tamanho da minha unha. Um pedacinho de casca de batata, um pedacinho de chuchu, bem pequeno, para que eles conseguissem comer. E aqui também, a título de exemplicação, aqui tem 100 gramas de tenebro, pessoal. Aqui são 100 gramas de tenebro. Hoje está na faixa de R$ 50,00, que dá um pouco mais de um milheiro de tenebro. Aqui tem umas 1.200 larvas de tenebro molitor. Tá certo? 100 gramas. Então, pessoal, eu acho que essas são as principais dúvidas que os concradores têm, tá bom? Caso você tenha alguma pergunta, tenha interesse em saber mais alguma coisa, pode deixar aí nos comentários que eu vou preparar outro vídeo. Também vou preparar um vídeo usando você a montar a sua colônia. Caso você queira iniciar na criação, você comprou aqui R$ 10,00 de tenebro. R$ 120,00, R$ 140,00, R$ 12,00, tá certo? O importante é o peso, 12 gramas, vai ter mais ou menos 120, 140 larvas. E você quer iniciar uma criação, dá para fazer. Mas não dá para criar aqui, nesse potinho. Vai ter algumas providências, algumas cuidados que você vai ter que tomar para iniciar a sua criação. Então, no próximo vídeo, a gente vai detalhar como é que você prepara a sua criação em tenebro, iniciando com o startzinho desse aqui. Lógico, se você quiser iniciar com uma quantidade bem maior, vai ser mais fácil, vai ser mais rápido, vai dar mais trabalho. Mas dá para fazer só com isso aqui. Se você não quiser criar, quiser só alimentar o seu animal, o seu peixe, o seu pássaro, basta manter eles aqui e aos poucos alimentar o seu animal. Tá bom? Obrigado por assistir. Compartilhe aí, deixe o like. E qualquer dúvida, coloque nos comentários, que eu vou postar toda semana um vídeo falando sobre agronegócio, não só sobre tenebro. No momento, o meu agronegócio é esse. É a minha criação de tenebro. Tenebro monitor, tenebro gigante. Mas isso está mudando. A gente vai ter outras coisas. Vai ter pássaros, vai ter... Enfim, vai ter uma série de animais diferentes, tá bom? Obrigado, pessoal. Bom dia para vocês.